Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje eu vim trazer mais um vídeo, né, finalizando, agora sim finalizando o vídeo da nossa série É promoção ou é enganação? Vim trazer um vídeo aí só com produtos nacionais, foi um vídeo sugerido por vocês e claro, eu vim aqui atender, né, o pedido de vocês Se tu gosta desse tipo de vídeo, né, de vídeos dedicados a Black Friday, tem uma playlist inteirinha aqui no canal só com vídeos dedicados a Black Age 2021 Eu vou deixar ela aqui nos cards pra vocês, então depois que vocês conferirem esse vídeo, passem na playlist pra ver se vocês já viram aí os outros vídeos que estão aí, ó, maravilhosos E se tu gosta desse tipo de vídeo também, deixa aquele joinha que isso ajuda muito a divulgar, ajuda demais no crescimento do canal Se tu é novo, chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, né, inscreva-se pra ver os outros vídeos que serão postados por aqui Vamos lá conferir o nosso vídeo de hoje Então, né, gente, se vocês pedem, eu com certeza atendo o pedido de vocês e venho trazer vídeo aqui pro canal Hoje vim trazer um vídeo só com tratamentos nacionais pra nossa série de vídeos, né, de promoção ou enganação, né Tá com preço bom, tá com preço de Black Friday ou tá aí pela metade do dobro do preço É isso que a gente vai ver hoje, eu selecionei algumas marcas pra trazer aqui pra vocês Que são marcas que geralmente fazem boas promoções nessa época de Black Friday E eu vou começar com uma que eu tô esperando promoção até agora e por enquanto não saiu nada de promoção realmente de verdade Que é a Mandy, né, que ano passado fez um pós-Black Friday, nem foi na Black, foi um dia depois da Black Fez um descontaço, tipo, muito desconto mesmo aí nos produtos E por enquanto os produtos estão com preços normais, né, um pouquinho de desconto, nada muito exagerado Com certeza, se for pra comprar nesse preço, dá pra esperar aí pra comprar ao longo do ano E um produto que baixou bastante o preço do ano passado, que inclusive eu comprei e tenho ainda utilizando no meu cabelo É o kit RLP, gente, que é um tratamento reconstrutor maravilhoso Que eu recomendo demais pra quem tá com o cabelo aí mais fragilizado, mais debilitado Que traz um resultado de tratamento incrível pros fios E eu olhei no site, tá saindo em torno de R$75, que é um preço com desconto, né Geralmente ele é vendido em torno de R$90, tá Mas pra ele ficar com preço de Black, tipo, comparando com o ano passado, ele tem que ficar pelo menos abaixo de R$50 Eu paguei R$40 no meu, se não me engano Mas se ele já ficar abaixo de R$50, acredito que já é um preço muito bom aí pra tá investindo Acima disso, R$75 é um preço que eu acho que você encontra super fácil aí ao longo do ano, tá Então é um kit que eu acho que tem que estar abaixo dos R$50 pra ser considerado preço de Black Se você encontrar por R$40, que foi o preço que ele chegou na Black do ano passado Melhor ainda, com certeza, vale super a pena o investimento Outro kit que também baixou bastante de preço no ano passado foi o RMC Eu nunca sei se é RMC ou RCM, eu acredito que é RMC Que é aquele kit azulzinho também pra etapa de reconstrução Vem um shampoo, uma máscara de tratamento e um levin Ele é bem pesado e eu sinto no meu cabelo um resultado mais nutritivo, na verdade, do que reparador Aquela reparação que ao mesmo tempo que repara, doa bastante maleabilidade, né E traz pro meu cabelo um resultado de nutrição bem profunda também É um kit que geralmente é vendido em torno de R$117, R$115 Pra ele estar com preço de desconto, tipo um desconto bom, ele tem que estar em torno de R$80 E pra ele estar com preço de Black, gente, tem que ser abaixo de R$60 Eu comprei o meu por R$50 e alguma coisa, não lembro muito bem o valor exato Mas R$50 e alguma coisa no ano passado, kit completo Tipo, a Mandy realmente fez umas boas promoções ano passado Então pra esse kit estar com valor condizente, com o valor aí, com desconto de Black Tem que estar abaixo de R$60 Eu acho que até R$70 é um preço que dá pra pagar tranquilamente Porque é um kit que vai trazer um bom resultado, que vem 3 itens E que realmente conseguem trazer um resultado muito bom O shampoo é super delicado A máscara consegue trazer um resultado de tratamento e fortalecimento E maleabilidade incrível pros nossos cabelos E o leave-in é bem pesado, tá É um leave-in que eu recomendo pra quem tem um cabelo mais ressecado Porque ele vai trazer um resultado de nutrição bem profunda De bastante maleabilidade aí pros fios Outros tratamentos que eu quero falar com vocês São aquelas máscaras, né, do kit de reconstrução Cor de vinho, Marsala, acho que é um Marsala Mais ou menos a cor do meu cabelo Que são maravilhosas, gente A de hidratação eu não testei, tá Eu testei a de nutrição e a de reconstrução Que trazem um resultado incrível pros cabelos Eu acho que vale super a pena o investimento Nessa faixa de preço, com certeza São os tratamentos que conseguem trazer um excelente resultado de tratamento pros fios Mas pra estarem com o preço de Black, gente Não é R$35,00 como eles estão colocando agora E dizendo que tá com super desconto R$35,00 você encontra facilmente ao longo do ano Inclusive eu comprei, acho que eu comprei minha na Black do ano passado também Eu paguei R$20,00 e alguma coisa R$28,00, R$25,00 Que aí sim são preços muito bons Pra tá com preço aí condizente com o valor de Black Tem que tá no mínimo abaixo de R$30,00 O ideal seria em torno de R$28,00, R$25,00 Que eu acho que é fácil elas chegarem sim Se a mente fizer promoção aí no seu site Promoção de verdade E são tratamentos, tá, de nutrição e reconstrução Que eu acho que vale demais a pena o investimento Inclusive pra quem tem cabelo bem danificado Outros produtos da Amende Que a gente também espera que baixem bastante o preço E que são maravilhosos São as máscaras da linha Olhos Milenários Que tem olhos egípcios Que é uma máscara de hidratação Olhos marroquinos Que é nutrição E olhos indianos Que é hidratação Gente, maravilhosa Inclusive pra quem procura uma hidratação Puramente hidratante Olhos marroquinos Uma nutrição fantástica aí pros cabelos E pra elas estarem com preços dignos de Black No site eu me refiro, tá Porque aqui na cidade que eu moro Essas máscaras são vendidas a quase 70 reais Mas no site pra dar com preço digno de Black Eu diria que em torno de 30 reais pra menos, tá 35 é um preço bom, gente Não é um preço ruim Mas esse preço você encontra facilmente ao longo do ano Eu acho que pra estar com preço de Black Realmente teria que estar abaixo aí dos 30 reais 28 reais com certeza São máscaras que valem super a pena o investimento Tratamentos incríveis de qualidade Que tratam e embelezam os cabelos Inclusive cabelos quimicamente tratados E bastante danificados Outra máscara que eu também gostaria de falar com vocês A respeito da Mange É a Redensifica em Corpa Que é uma das minhas máscaras favoritas da marca Tem outras também, né gente A Hair Dry Macias e Brilho Fantástica Tratamentos incríveis Que eu acho que vale muito, muito, muito A pena mesmo o investimento E pra estarem com preços aí dignos de Black Tem que estar abaixo dos 30 Em torno de 28, 25 reais Pra você adquirir com um grande desconto Caso contrário, vale a pena esperar aí ao longo do ano Que com certeza elas chegam aí em torno desse valor Com bastante facilidade Se não no site oficial da Mange E em outros sites Porque essa marca também é vendida aí em outras lojas Outra marca que vamos falar também Com certeza a Natura Que sempre arrada nas promoções Mas por enquanto não vi uma promoção muito boa Dos produtos que eu venho trazer pra vocês Mas tem vários outros produtos aí Que estão com preços maravilhosos e arrasadores Né gente, sou apaixonada pela Natura Recomendo demais E uma linha que a gente realmente espera promoção São os produtos da linha Ecos Tanto a Patauá quanto a Murumuru Que são duas linhas incríveis Que eu recomendo muito, né Pra quem tá com cabelo quimicamente tratado Pra quem tá com cabelo danificado Pra quem tem cabelo bem ressecado Porque elas conseguem trazer um tratamento maravilhoso pro cabelo E com certeza com preço super camarada Pras máscaras estarem com preços dignos de black Gente, elas têm que estar abaixo dos 30 reais, tá Se for de 30 reais pra 5 ou 35 reais É desconto É desconto, vale super a pena Inclusive foi o preço que eu paguei nas minhas E eu não me arrependo Porque são máscaras que tratam realmente o cabelo Que realmente embelezam os nossos fios Mas pra estar digno de black O ideal seria em torno de 30 reais No máximo 35 Mas o ideal realmente abaixo aí de 30 reais São máscaras que eu recomendo demais, tá Se vocês virem em promoção Vale muito a pena o investimento Os condicionadores também das duas linhas São maravilhosos Fantásticos Pra estarem com preços de black Eles têm que estar abaixo aí dos 20 reais Tá, 22 reais, 25 reais São por isso que eles são vendidos normalmente ao longo do ano Então você consegue encontrar facilmente Porque a Natura sempre faz promoções aí ao longo do ano Então a gente espera que eles fiquem abaixo aí dos 20 reais E são dois dos meus condicionadores favoritos Eles são incríveis Eles são perfeitos Eles condicionam, eles tratam Eles doam brilho, maleabilidade, maciez Eu acho que vale demais a pena o investimento Outro produto da Natura que eu acho que vale a pena ficar de olho É o kit Pro Reconstrutor Geralmente ele é vendido a 60 reais Mas eu já vi promoção ao longo do ano Ele saindo por 40 reais Então o que a gente espera da black É que ele saiu no mínimo também por 40 reais O kit que vem a máscara condicionante E o primer Reconstrutor Que pra mim é o item da linha Que realmente traz um resultado de tratamento profundo aí pros cabelos Então pra ser considerado o preço de black Tem que estar abaixo aí dos 40 reais E a Natura não decepciona E eu acho que não vai decepcionar esse ano É possível sim que esses produtos cheguem em torno desse valor Outra marca que eu também recomendo muito Pra vocês ficarem de olho aí na promoção Geralmente não faz tantas promoções arrasadoras como a Natura Mas até que tá me surpreendendo esse ano Tá fazendo boas promoções aí Que é o Boticário Que tem tratamentos maravilhosos Depois que eu comecei a utilizar o Boticário Eu não parei mais, gente Se é um tratamento melhor que o outro São máscaras que se equiparam tranquilamente A tratamentos importados No quesito tratamento E embelezamento dos cabelos E máscaras que a gente espera do Boticário Que entrem com boas promoções São as máscaras da linha Match Tem a Fonte da Nutrição Que é perfeita A Escudo de Força Que é maravilhosa SOS Cauterização Que é um dos meus showdozinhos da vida A linha completa do SOS Cauterização Vale a pena ficar de olho É uma linha maravilhosa, tá? É os outros shampoos Das outras linhas que eu mencionei pra vocês Eu não testei Mas SOS Cauterização Shampoo e Condicionador São incríveis E valem super a pena o investimento Testei sim Testei condicionador da Fonte da Nutrição Que eu não recomendo Não acho muito condicionante Não sei se é porque a máscara já é tão perfeita Que eu acho que não vale a pena investir no condicionador E a Escudo de Força Também não acho um condicionador grandes coisas Eu acho que a máscara também Já consegue tratar e condicionar muito bem os fios A SOS Cauterização Também consegue tratar e condicionar Mas quando tu vem com condicionador Tu nota a diferença real e oficial no cabelo Então o preço que a gente espera Que essas máscaras do Boticário Entrem com preço de Black A gente é abaixo dos 40 45 reais a gente vê tranquilamente Ao longo do ano O ideal realmente seria 35 reais Vou bater o martelo aqui Já tem algumas máscaras dessa linha Match Que estão com esse valor Eu acho que tem uma que matizante Que está em torno de 35 reais O ideal seria que todas elas ficassem com esse preço Para serem consideradas preços de Black Que é uma época do ano que a gente espera mais promoções E com certeza se vocês encontrarem por esse valor Eu acho que vale super a pena o investimento As máscaras rendem muito Tratam muito o cabelo Condicionam e embelezam demais os fios Shampoos e condicionadores Eu nunca olho separados Geralmente eles estão em torno de 40 reais Eu acho muito caro Eu acho que para estar com preço de desconto Tem que ser o preço que eles estão até praticando Tem alguns shampoos e condicionadores Que vem o kit, a duplinha Que estão saindo por 40 reais 45 reais Que eu acho um preço muito bom Mas eu acho que o ideal Mesmo, mesmo, mesmo Para estar aí com preço de Black Seria que o kit já tivesse em torno de 40 reais De 40 para baixo Para ser considerado realmente um bom desconto E um desconto digno de investir Com preço, com desconto E realmente com promoção digna de Black Friday Já os sprays que eu tenho para falar para vocês São dois Tem o da linha SOS Reconstrução Que é maravilhoso Que eu recomendo muito O meu eu paguei 60 reais Eu achei até que ele fosse sair de linha Mas vi que não Ele está com preço muito bom É no app do Boticário Se eu não me engano Ele está saindo 30 reais Gente, eu acho que é um preço muito bom Considero já preço de Black Acho que vale super a pena o investimento Provavelmente conhecendo o Boticário Do jeito que eu conheço E vendo que não faz muitas promoções Não é famoso Para eu fazer boas promoções Nessa época de Black Friday Eu acho difícil que baixe Mas 30 reais já é um preço muito bom De 30 para baixo Com certeza vale a pena o investimento Porque é um produto que funciona muito bem Ele dá um deslize para o cabelo Uma maciez, uma sedosidade Isso se o seu cabelo está quimicamente tratado E danificado Ou precisando de reconstrução Ele vai trazer um resultado incrível Caso contrário Ele vai deixar o seu cabelo rígido O seu cabelo duro Como boa parte dos tratamentos Reconstrutores costumam fazer Tratamentos reconstrutores potentes Costumam fazer em cabelos Que não precisam desse tipo de tratamento Então é um spray que eu acho Que vale super a pena o investimento Outro spray que está Com um preço maravilhoso É o spray da linha Juventude dos Cios Que está em torno de 28 reais Que eu acho que é um preço muito bom Gente, vale super a pena É bem reconstrutor Bem fortalecedor Para cabelo fininho Quem quer aquele cabelo Mais encorpado Aquele cabelo blindado Com efeito capa de chuva Com certeza vai gostar bastante Do resultado Mas também é um spray Que eu recomendo Para quem está com o cabelo Mais danificado Se você tem o seu cabelo Não muito ressecado Não muito danificado Não é um produto Que dá para você utilizar Pelo menos não com tanta frequência Quem tem cabelo danificado Fininho Elástico Quebra disso Que está com o cabelo E quimicamente tratado Provavelmente vai gostar bastante Do resultado dele E temos também Lola Cosmetics No nosso vídeo Que é uma marca Que está fazendo boas promoções A gente está vendo muito desconto Com os produtos Da Lola Cosmetics Shampoos em pasta Aí por menos de 10 reais Que eu acho que vale demais a pena Eles têm um excelente rendimento E são maravilhosos Gente Extremamente delicados Suaves Sutis E gentis Com o nosso cabelo Eu acho que vale a pena Abaixo de 10 reais Já é um preço muito bom E que está sendo praticado A máscara da linha Morte Súbita Em torno de 23 reais Gente Também é um preço muito bom 22 reais É um preço digno de black Que também já está sendo praticado E vários outros produtos Que estão com preços bons Menos o kit Tardia Preta Que está com o preço lá em cima Ainda continua com o mesmo preço Ele é vendido em torno de 75 reais A 65 reais Ao longo do ano Então para ser considerado Preço de black A gente espera o que? Menos de 50 reais Em torno de 45 reais O kit seria perfeito E digníssimo De preço de black friday Outro que também Não está abaixando o preço Eu sei que você fez Na química passada Que ainda continua Com o preço lá em cima E eu acho que também Para ser considerado O preço de black Teria que estar abaixo Dos 50 reais O kit com a máscara O kit com a máscara E o spray reconstrutor Outras máscaras Que também Eu estou vendo Que não estão baixando o preço São as máscaras Da linha Bendita Gui De hidratação, nutrição E reconstrução Elas são vendidas Ao longo do ano Em torno de 45 a 40 reais Para elas estarem Com o preço de black Do meu ponto de vista Tem que estar em torno De 35 reais Para menos 35 reais Eu já acho que é um valor Incrível para pagar Nessas máscaras Se bem que eu não testei As novas versões Eu só testei Eu só testei a versão antiga Das Benditas Gui Que eu era apaixonada Para mim era o melhor tratamento Que eu tinha utilizado No meu cabelo E realmente era Tanto que durante anos Ficaram como os meus tratamentos Favoritos da marca E ainda são vendidos Pelos mesmos preços Que eram vendidas Quando foram lançadas Então são máscaras Que eu acho que Para estar com o preço Digno de black Tem que estar em torno De 35 reais Para menos 40 a 45 São preços Que a gente vê Tranquilamente Ao longo do ano Então não se desespere Se você ver esse valor Você encontra fácil Ao longo do ano Para estar preço de black Em torno de 30 35 reais Se você encontrar por menos Que eu acho muito difícil Mas se encontrar por menos Vale super a pena o investimento Com certeza Preço de black A Gun Oil Também é uma máscara Que está com preço muito bom Eu comprei a minha Acho que na black Também do ano passado Alguma coisa assim Alguma black Alguma super promoção Por 28 reais Então eu acho que ela estaria Teria que estar Em torno de 25 reais Para menos É uma máscara muito boa Agora ela vem se comportando Com uma hidrorreparação E ela embeleza E trata realmente o cabelo Com certeza é uma máscara Que eu recomendo Mas para estar com preço de black Tem que estar aí Abaixo dos 25 reais Ou você encontrar Por 20, 22 reais Vale muito a pena o investimento Ela tem um excelente rendimento E outra marca Que também eu vim falar com vocês Nossa última marca Forever Liss Que arrasa Nas promoções Eu nem preciso dizer Porque eu vou dizer Um valor Forever Liss Vai lá e baixa Mais ainda o valor Mas vamos começar Com o kit meia lisa Que sempre chega a 40 reais O kit completo Que eu acho que vale Demais a pena Gente É uma super promoção Que vale super o investimento Se você encontrar o kit Que provavelmente Você vai encontrar Porque ao longo do ano Também chega em torno Desse valor Vale demais a pena o investimento O kit da linha Cresce Pelo Também estava por 50 Está por 56 reais Se não me engano No site E isso que é promoção Isso que é Black Friday Forever Liss Arrasa muito nas Blacks Ela realmente faz Boas promoções Com bons descontos Descontos de verdade Menos da metade Do preço Boa parte dos produtos E que eu acho Que vale super a pena O investimento Cresce Pelo É uma linha maravilhosa Meia Liss É uma linha incrível Também Couter Restore Com certeza É uma máscara Que vale super a pena O investimento Que está saindo Em torno de 30 reais Que é um preço Muito bom Aqui na cidade Que eu moro Os produtos da Forever Eles são vendidos Muito caros Então eu acho Que vale a pena Ficar de olho No site Que eles sempre Arrasam na Black Gente É sempre preço De promoção de verdade Máscara saindo A 12 reais A 16 reais Máscara de 250ml Máscara de 500ml Que eu acho Que vale a pena O investimento Porque são tratamentos Que conseguem trazer Um bom resultado Para cabelo Inclusive Para cabelos Quimicamente tratados E também danificados E é isso Gente Esse é o vídeo De hoje Essas foram as marcas Que eu escolhi Para trazer nesse vídeo Para vocês Que são marcas Que geralmente Tem um preço Um pouquinho mais elevado E que provavelmente Nessa época do ano Baixem bastante O valor dos produtos Pelo menos É o que a gente espera Esse então é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueçam de sair Se antes avaliar Deixar aquele joinha maroto Que isso ajuda muito A divulgar Ajuda demais No crescimento do canal Super beijo E até a próxima E até a próxima